Na semana passada, a gente falou sobre o nosso código de ética, confere. E aí, o que aconteceu? O código tá pronto? Aí ele imprimiu e passou nas fotos. Eita! Não tem problema, eu posso ver? Obrigada. Ele passou nas fotos, né? Mas não tem problema. Então, foi o seguinte. Alguém mais? Falta alguma empresa entregada? Você se entregou, né? Eu vou ler. E aí, na semana que vem, na outra semana, tá? A gente conversa sobre ele, tá? Deixa ele negar. Oi? Obrigada. É só vocês duas me ver, né? Ou eu faço o que você quiser. Eu, 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 eu também. Bom, vamos começar assim. Não importa o combate de você, ainda mais a força de vontade pra não tá parar. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Até o final do projeto Aprendi, será sobre empreendedorismo. Então, não interessa, eu sempre falo pra vocês, não interessa o que vocês estarão fazendo. O que vai interessar é como vocês estarão fazendo. Então, dentro das suas empresas, eu sei que o professor César tem trabalhado com vocês sobre a FNE, né? Está chegando, vai se desenvolver, ele trabalhou com vocês. Na verdade, ele não entrou. Ai, é um professor César me informado, confesso. Mas ele vai trabalhar com vocês a questão da FNE, que ele não trabalhou ainda, né? Vai pedir pra vocês colocarem as informações das empresas, tá? E colocarem as informações lá, pra que ele possa fazer um atamento de quantas empresas vão participar, de que empresas que vocês fazem, de onde vocês fazem, qual é o código diferencial, todas as informações pertinentes pra que vocês consigam, né, prosseguir. E que a gente consiga também ajudar vocês, nesse princípio, né, de formar esse trabalho. Então, se não aconteceu ainda, vai acontecer na semana que vem, ou na outra no máximo, a gente precisa fazer esse mapeamento de quem vai, de quem fica, de quem não quer, tá? Então, trabalho em equipe foi o que nós vimos até agora, né? E agora a gente vai focar, então, em empreendedorismo, tudo bem? Então, nessa aula sobre empreendedorismo, o que a gente vai ver? O que faz o empreendedor? Qual a diferença entre o empreendedor colaborador e o colaborador e o empreendedor? E por que fazer um plano de negócio? Então, tá muito interligado, tá? Empreendedor, plano de negócio. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que vai ser indicado, como tá no outro de vocês. Então, vamos abrir nosso livro. E aí E aí E aí Bom pessoal, quando vocês iniciaram aqui, eu mostrei uma vez o vídeo do Valdir Fipoqueiro. Vocês lembram? Que era justamente a questão do empreendedorismo que a gente está falando, quando a gente iniciou o nosso negócio, as ideias, como montar o nosso diferencial. E ainda nós estamos aprendendo esse princípio, nós ainda estamos desenvolvendo a nossa empresa, os nossos produtos, ainda não está tudo muito bem definido. Concorda comigo? Sim? Tá, então assim, nós precisamos definir muito bem o que nós queremos para a nossa empresa, tá? Então, como eu disse, eu volto a repetir, não é o que você faz, é o como você faz que vai fazer diferença. Então, eu posso abrir uma pizzaria, mas que essa pizzaria, ela tenha um diferencial e que ela realmente seja algo novo, né? Porque pizzaria a gente sabe que tem 20, 30, em várias lugares. Vou usar um inglês ou qualquer outra coisa. Então, assim, abrir um negócio não faz de você um empreendedor. Porque ser empreendedor não é algo que você nasce muitas vezes, você adquire uma postura, né? Então, não necessariamente você vai para o negócio e você é um empreendedor. Você desenvolve essas habilidades, né? Então, é isso que a gente precisa. Desenvolver essas habilidades e começar a empreender, trabalhar e aprimorar e estruturar o nosso negócio que já existe, né? Vocês têm uma pizzaria, vocês trabalham com doces, né? E assim nós vamos. Só que várias pessoas trabalham com doces, várias pessoas têm uma casa de massas, só que nenhuma tem uma casa de massas como você tem. E isso que deve ser, né? Não só mais uma, mas a casa de massas. É isso que a gente está procurando aqui, né? É ajudá-los vocês a fazerem isso, claro. Bom, então, um empreendedor, né? O empreendedor é aquele que realmente se preocupa com todos os aspectos do negócio. Ele não só cria, né? Mas ele auxilia no processo, né? Ele tem ideias criativas, ele é inovador. Eu vou mostrar para vocês, acho que é até invertir, né? Depois eu volto aqui. A definição de empreendedorismo. Acho que ele deveria começar dessa maneira. Então, é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, com alterações que envolvam inovações e riscos. Então, ser empreendedor é assumir essa postura de pensar no negócio, estruturar esse negócio, buscar melhorias para ele, pensar estrategicamente, planejar. Tudo isso envolve a função de um empreendedor, tá? E tem muita diferença. Como a gente viu aqui no nosso segundo dicionário Aurelio, tem duas formas de você ser um empreendedor. Não necessariamente você vai ser um empreendedor abrindo um negócio. Então, eu posso sim abrir o meu negócio e fazer algo novo, diferente, inovador, pensar nos aspectos, todos os aspectos do meu negócio, na parte sustentável, pensar na minha comunidade, pensar não só na minha comunidade, pensar nos meus fornecedores, nos meus clientes, né? Então, posso. Mas eu também posso ser outro tipo de pessoa que está dentro de uma empresa e faz a diferença dentro dessa empresa. Quem que sonhou, né? Ou sonha em abrir o seu próprio negócio? Vai levantando. O que você gostaria de fazer, Renata? Ai, na verdade, eu não sei ao certo, mas eu queria abrir um negócio, só não sei do que para passar. Entendi. Alguém mais? O que você queria? Eu queria ver a minha mão de falar sobre uma das angéias. Roupas. Acessórios ou só roupas? Não, só roupas. Entendi. Vamos fazer acessórios. Alguém mais? Não? Vamos lá. Já que vocês não querem ser pessoas que abrem o seu negócio, né? O que vocês querem fazer? Vocês querem trabalhar em uma empresa, ser um profissional qualificado, diferenciado? É isso que vocês querem? Jackson, o que você quer fazer? Ai, meu Deus. Não sei, na verdade, é, mas a minha mãe que decidiu que eu fico com a Marinha. Daí, não sei o que eu estou fazendo esse curso, mas eu estou fazendo ela. Tipo, uma luz vai surgir no final de outubro e eu vou a Mar de administração ou eu vou a Marinha. É isso? É. Entendi. E você, Amanda? A gente não se conhece ainda, eu preciso te conhecer, não faz? Não sei. Quanto necessidade você tem? Não sei. Eu esqueci, né, gente? Quem chega aqui tem que fazer a dancinha. Né? É. Tem que fazer a dancinha, se apresentar, né? Ela quem? A Renata chegou também não fez dancinha, né? É. Poxa vida. Mas eu cheguei da outra turma, não é? Não, mas é ela. É uma turma nova. Vai, vai. Vai, sim. Amanda, quanto tempo você tem mesmo, perdão? Dezesseis. Dezesseis anos. Você está aqui em sério? Segundo. Segundo. Você ainda não sabe o que você quer fazer? Não. E você, Wanda? Você quer trabalhar na empresa? Dentro de uma empresa? Ser funcionário de alguém? Independente de onde vocês estiverem, gente. Né? Se vocês executarem a função de gari, a função de administrador, a função de gestor, né? A função de qualquer que seja a função. Vai depender de como vocês estarão exercendo essa função. Essa função, perdão. Né? E não o que vocês estão fazendo. Eu posso fazer miçanga, né? Posso fazer costurinha na rua. Mas, se eu decidir que eu não quero ser só mais uma pessoa que vende artesanato na rua, eu não vou ser essa pessoa. Eu vou fazer de forma diferente. Vou tentar fazer, renovar, fazer novas coisas, né? Vou ter ideias criativas. Vou fazer diferente. Se você tentar trabalhar dentro de uma empresa, sendo auxiliário administrativo, eu posso fazer aquelas exatas funções que outras pessoas fazem da mesma maneira, né? Que é a padrão, a função auxiliário administrativa. Mas eu escolhi fazer da melhor maneira possível, né? O meu trabalho. Eu não vou ser igual a coisa das pessoas. Eu vou ser diferente. Né? Então, existem dois tipos de empreendedores. O colaborador-empreendedor e o empreendedor-colaborador. Mas antes de eu falar sobre eles, vamos lá para a página 120. Isso aí. Tem algumas características que eu vou citar e eu gostaria que vocês me falassem se vocês se identificam ou não. Tá? Como eu disse, ser empreendedor não é nascer empreendedor. Não é necessário você abrir um negócio para ser empreendedor, mas assumir essa postura empreendedora, né? E desenvolver muitas dessas habilidades. Eu sei. Pode ser que eu tenha algumas dessas habilidades. Ou pode ser que eu não tenha nenhuma dessas habilidades. Mas isso não impede de um dia ser empreendedor. Tá? Vamos lá. O empreendedor, ele sabe o que quer e procura alcançar os seus objetivos. Muitas de suas ações estão associadas ao seu alto nível de comprometimento com aquilo que eu almeja. Ele é muito inovador e ele planeja as suas ações. É um comandante inato e convencente de autoestima e autoconfiança. Alguém com tomada de iniciativas e ele sempre procura melhoria e qualidade nas ações realizadas. Vamos lá. Alguém aqui, como o Deyson, se identifica com alguma dessas características? Deyson, me fale. Qual é a estratégia que você se identifica? Eu estava viajando aqui na hora que você estava falando. Estava viajando, pensando no que você quer ser da vida, se você vai para um negócio, no que tipo de viagem, assim. Eu quero isso mesmo. Você estava falando sobre o que é ser, como eu crescer. Como você ia pensar? Quando eu crescer. Gente, nós ainda não paramos de crescer. Farem com isso. Quando eu crescer, eu quero ser muita coisa. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu ainda cresço. Ainda que eu não cresça em tamanho, claro que em estrutura a gente não pode crescer. A intenção é de medir, mas a gente não pode crescer. Mas eu posso crescer em conhecimento, eu posso crescer profissionalmente, enfim, então eu tenho infinitas possibilidades de crescimento. Não é só crescer de crescer. Porque aí não tem mais graça. A gente já cresceu, o que vai crescer? Mas respondendo a senhora, acho que planejamento é inovação. Beleza. Então você planeja as suas ações antes que você executar. Isso possibilita que nós sejamos mais assertivos nas coisas que nós queremos. Porque quando eu planejo, porque quando eu planejo, eu entendo exatamente o que eu preciso fazer. Porque muitas vezes a gente decide fazer alguma coisa. E aí a gente fica batendo a cabeça, batendo a cabeça para conseguir fazer aquilo ali. Só que se a gente parasse, opa, deixa eu pensar, como seria melhor eu fazer aquilo sem perder tanto tempo e tanto esforço. Tem um videozinho que eu acho muito engraçado, às vezes me fazem isso, ressalva com planejamento, que é um porquinho. O objetivo dele é pegar um potinho de biscoito em cima da geladeira. Isso aqui, não sei se você já viu esse vídeo. Esse é o objetivo dele. E ele tenta de todas as maneiras possíveis e imagináveis pegar aquele potinho de biscoito. Ele usa até, claro que é um desenho, ele usa até aqueles negócios com paraquedas, ele usa foguete. Enfim, todas as formas possíveis e imagináveis. E ele não para para pensar como seria tão fácil se ele pensasse um pouquinho melhor como ele poderia criar aquele negócio. No final, ele não consegue pegar o biscoito. Ele simplesmente cai e bate na geladeira e o potinho de biscoito cai na mão dele. O potinho dos biscoitos cai na mão dele. E aí, no final do vídeo, a caixinha do biscoito cai na cabeça dele. Ou seja, de maneira nenhuma ele conseguiu pegar esse biscoito. Mas se ele pensasse um pouquinho melhor, ele não tinha batido tanta cabeça que eu conseguia alcançar o objetivo dele. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Quem mais pode me dizer quais características ele fica? Mãe L, fale aí para nós. Essa característica, independente do lugar que você está, é uma faz diferença. Se, por acaso, eu quiser abrir o meu negócio e realmente fazer tudo com muita qualidade, e sempre buscar oportunidade de melhoria, isso é ótimo. Mas dentro de uma empresa, isso, para um profissional, é super priorizado. Alguém mais? Alguma característica? Vi? Acho que todas. Você se identifica com todas as características. Isso é muito bom. Vamos entender que você tem essa postura e que você pode utilizar isso, por favor, para abrir o seu negócio. Então, isso é muito positivo. Bom, agora voltando a falar do colaborador, opa, empreendedor e do empreendedor colaborador, depois eu vou puxar aqui. Então, como eu disse, existem dois tipos de empreendedores. Podem existir dois tipos de empreendedores. O colaborador e empreendedor é aquele que trabalha em prol de alguém, em prol de algo. Então, ele está dentro de uma empresa, ele promove essas melhorias, ele é proativo, ele auxilia em todos os processos que ele pode ajudar dentro daquela empresa, do crescimento. Então, ele auxilia na construção dessa empresa e na busca por resultados. Independente se ele é o gerente, independente se ele é o faxineiro, independente se ele é a mocinha do café, se ele é a mocinha, veja só. Se ela é a mocinha do café, independente. Ele vai assumir essa postura e ele vai fazer a diferença onde ele estiver. E aí nós temos também o empreendedor colaborador, que é aquele que se preocupa em estruturar o negócio. Vocês já viram algo para abrir uma franquia? Já pesquisaram, tiveram curiosidade de ver como que se abre uma franquia? Não? Quando eu compro uma franquia, ó, tem que ter dinheiro, né? Para iniciar e dar lá, comprar, né? Negócio, pessoas lá. Mas, praticamente, a empresa, ela vem toda estruturada para você, né? O que você precisa fazer? Comprar os produtos, né? Que eles oferecem, pagar lá os royalties, para usar o nome da empresa, ter algumas outras taxas, enfim. Mas a empresa, ela vem totalmente estruturada já. Porque é uma empresa que já tem nome, já tem valor de mercado, né? E você só está continuando o negócio, vamos dizer assim, né? Mas, é um negócio que já vem formado, né? Já vem pronto para você, só para você, como diz assim, executar e administrar. Agora, tem outros tipos de empresas que nós iniciamos do zero, né? São poucas pessoas que começam essa empresa, estruturam esse negócio como o empreendedor faz. Com a postura que esse empreendedor tem, buscando, nos pequenos detalhes, fazer realmente a diferença. É aquela questão lá que a gente pediu no vídeo do Valdir, né? Então, ele faz pipoca. É uma pipoca, normal, né? Mas, o processo que ele faz, como ele faz, todos os benefícios, as vantagens que ele oferece para os clientes dele, é que fazem a diferença e que tornam todo o processo diferente, né? Então, ele estrutura esse negócio, ele promove soluções e melhorias, ele cria produtos e serviços, né? Então, não é algo que ele vai lá e copia. Claro que, né? Temos aquela frase, que nem tudo se cria, né? Mas, tem muitas pessoas que têm essa capacidade, né? De criar novos produtos, de inovar, de fazer diferença. Então, esse empreendedor, ele precisa ter segurança, né? E, planejamento. Então, muitas dessas pessoas, né? Que pensam dessa maneira, que adquirem essa postura, que desenvolvem essa postura, elas pensam novamente em estruturar o negócio desde o primeiro passo, né? E, hoje, algumas empresas, para abrirem, elas precisam de segurança para abrir. Então, assim, eu não vou para um negócio que eu sei que pode ser que em três meses ou quatro meses ele feche. Né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um shopping em construção, claro que você sabe, né? Lá, para cima, né? Não sei o barco. Isso mesmo. Então, assim, esse ano, o shopping está lá, o terreno comprado, né? Faz uns dois anos, né? O Alvará foi sair esse ano e, a partir daí, eles vão começar a construir o negócio. Já tem lojas compradas lá, ainda sem espaço nenhum, porque já tem um projeto, pronto, claro, né? E, assim, tem algumas lojas que, quando abriu esse pequeno shopping aqui, a gente ficou pensando, será que vem essas lojas? Será que vai ter redondo aqui, né? Todo mundo na expectativa de um McDonald's, né? Mas o que aconteceu? O McDonald's não veio para cá. Mas por que o McDonald's não veio para cá? Porque, gente, antes de uma empresa se instalar, né? Num lugar, o que deve ser feito? Essa empresa precisa fazer pesquisas para observar se aquela área, né? Ela tem uma quantidade de pessoas necessárias para conseguir dar o lucro que aquela empresa precisa. Se o lugar é adequado, se o ambiente é adequado, é uma pesquisa, é um estudo, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Isso se chama plano de negócio. Hoje, muitos empreendedores, eles criam um plano de negócio antes de abrir qualquer empresa. Por quê? Para quê? Para ter uma segurança. Para entender se realmente esse negócio vai para frente e vai dar certo. Lembra que eu exemplifiquei para vocês? Porque muitas empresas que abrem hoje e fecham amanhã, por causa disso, elas não têm perspectiva, elas não pensam, por exemplo. Não sei se nem se eu dei um exemplo para vocês, né? De uma coisa que eu conheço da minha, que ela abriu um shopping, como dizer assim, ela mora aqui no centro, abriu um shopping, um salão de beleza. Ela mora aqui no centro, exemplificando, tá? E ela abriu um shopping lá perto do Ilha do Mel. Abriu um shopping. Jesus, ela abriu um salão de beleza lá perto do shopping Ilha do Mel. Então, assim, a distância da casa dela para o salão de beleza é absurda. Por que você abriu um salão lá tão longe? Ah, porque eu queria ficar longe de casa. Queria sair de casa e ir para o meu trabalho. Então, assim, não faz sentido, né? Se ela me falasse assim, ó, faz sentido porque ela não tem muitos salões do beleza. E o meu trabalho é especializado, diferenciado. Aí, por esse sentido. Ela ficou cerca de três meses lá e voltou para perto da casa dela. Montou novamente um salão ali. Ficou lá cerca de cinco meses e fechou. Então, não adianta eu abrir um negócio, né? Claro que a gente abre um negócio e não precisa nem fechar. Óbvio que não, né? A gente tem, né, motivação e esperança que o negócio vá até frente e prospere. Mas se você não conseguir adivinhar e não entender, de fato, onde você está colocando o seu negócio, né? Por que você está abrindo ali, exatamente naquele lugar, você não vai prosperar. Então, assim, como é disso? Muitas empresas hoje buscam criar um plano de negócio. No nosso livro, mais uma vez, vamos passar para frente. Pag. 122, 123. É do 25. Tem um plano de negócio simplificado. Eu não vou pedir isso para vocês agora, a gente só vai conversar um pouco sobre ele, tá? Porque ele é um plano detalhado. Então, a gente precisa tentar organizar as instalações, tentar, né, muito bonitinho para conseguir explicar isso aí, tá? Bom, então esse plano de negócio, O nosso livro está em sete passos, tá? De maneira bem simplificada, eu vou apresentar para vocês entenderem como funciona. Então, o objetivo dele, né, é realmente traçar, fazer com que eu consiga entender como que a empresa seria na prática, e se ela daria certo ou não, tá? É um documento que vai descrever em detalhes que são de pesquisas de mercado, de clientes, de fornecedores, da parte financeira da empresa. Então, ele vai me dar um parâmetro, né? Eu vou conseguir entender se essa empresa realmente daria certo o nome ali, tá? Vamos ver aqui. Bom, eu achei isso aqui esses dias, achei muito interessante, para a gente entender de forma simples mesmo. Então, algumas perguntas que podem ser feitas que vão nos ajudar a entender os módulos desse plano de negócio, tá? Lembrando que o nosso plano, ele é mais simplificado que isso, tá? Então, lá, o que vai ser feito? Por quem? Empreendimento. Então, nós vamos falar sobre a nossa empresa, qual que é o nosso objetivo, o que nós fazemos, qual que é a nossa área, né, nossa atividade. O que vai ser oferecido ao mercado? Então, nós vamos escrever quais serão os nossos produtos e os nossos serviços. Quem vai competir conosco? Nós precisamos pensar quem são nossos clientes, quem são nossos concorrentes, tá? E quem serão os possíveis fornecedores também. Como quem que vai ser atendido? Marketing. Então, nós precisamos estabelecer as nossas estratégias, né? Para atrair as pessoas, para criar uma imagem positiva para a nossa empresa. Finanças, que é a parte mais complicada do fundo de negócio. Quanto gastaremos e de quanto será o nosso retorno? Essa é a parte do momento que vai, vamos dizer assim, definir esse plano, né? Quando realizaremos as atividades? Aí entra o nosso planejamento, que é o nosso cronograma das atividades. Isso é um plano de ação, que você vai definir quais ações serão realizadas, em quanto tempo, que dia, que hora e tal. E aí, essa é a primeira parte, que é o sumário executivo. Que é onde você vai escrever o teu projeto, que é a tua empresa, tá? E a anexo são profissões adicionais, que o nosso não tem. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma forma de a gente entender um pouco mais facilmente do que a gente está falando. Então, o sumário executivo, que é o princípio aqui, nós vamos escrever a nossa empresa. Então, se eu pedir para vocês aqui, pessoal, na semana que vem, vocês vão apresentar para mim a empresa de vocês. Falando tudo o que a gente já criou até agora, tudo o que vocês criaram, formaram, as ideias, tudo. Vocês vão apresentar para mim, tá? Então, seria basicamente um relatório sobre a empresa de vocês e deveria conter todas as informações importantes aqui. Então, o resumo, né, seria falar sobre a nossa empresa. Os dados dos empreendedores, quem são os sócios, né? Quanto esses sócios, eles deram aí nessa empresa. Missão, visão, valores, farmacêutico, paramento tributário, capital social, né? Quanto. E fonte de recursos. Então, todas as informações cabíveis sobre a nossa empresa. Aqui, no nosso livro, estou atrapalhando o Renato em toda hora. Ele explica exatamente o que está ali, que precisa conter esse plano, tá? Nós vamos fazer esse procedimento daqui a algumas aulas. Então, eu vou trazer para vocês o modelo pronto já e nós vamos preencher juntos. No caso, cada empresa vai trabalhar com a sua equipe e vai buscar fazer esse estimado executivo lá na primeira parte do nosso plano de negócio. Segundo momento. Análise de mercado. Onde? Como? Por quê? Né? Onde eu vou instalar meu negócio? Por que eu vou instalar naquele lugar? Como eu vou fazer isso? Então, primeiro eu preciso definir um lugar, né? E fazer uma pesquisa, observar se aquele lugar é um lugar adequado, né? Eu tive informações de que naquele shopping lá vai vir o McDonald's. Por quê? É um lugar, vamos dizer assim, estratégico, né? Se fosse só para a nossa região do Padre Aguá, não viria, como não veio para esse aqui. Porque a quantidade de pessoas, habitantes, não é suficiente. Mas como lá é um ponto estratégico, por quê? Passam pessoas da praia, na temporada, vem de Curitiba, vem de vários lugares que não precisa, é um acesso rápido ali. Então, por esse motivo, que eu ouvi dizer, que vai ter o McDonald's lá. Por que eu ouvi dizer, né? A gente sempre ouve essas coisas, né? E parece que é mentira. Então, eu dei o treinamento para o pessoal do Burger King e aí, eles me disseram conversando, eles me disseram que já compraram os espaços deles lá. E que o McDonald's também já teria comprado. Então, eu não sei se realmente se é verdade. Mas, segundo o Fox, pode ser que isso seja verdade, sim. Enfim, então, eles vão colocar lá porque o lugar é adequado, porque a quantidade de pessoas que tem lá também. Então, a gente precisa pensar tudo isso. Será que eu abriria uma loja de imóveis eletrodomésticos lá na Rua da Praia? Será que seria um lugar legal? Não sei se vocês perceberam, mas todas as lojas, ou a maioria delas, né? De imóveis eletrodomésticos importáteis estão na Nel Central. A única loja que não estava aqui, né? Aqui nesse Nel Central, era a Colombo, que estava lá no final até 15 de novembro. E ela deu um jeitinho e está aqui na Nel Central. Não sei por quê, né? Mas pode ser que seja por algum motivo, né? Conseguem pensar com o motivo? Todo mundo, né? Bom, então, nós precisamos pensar quem serão nossos clientes, que será o nosso público alto, quem serão nossos concorrentes. Então, assim, os concorrentes extremamente importantes. Hoje, as pessoas que querem comprar algumas coisas, elas conseguem fazer a pesquisa em todas as lojas, porque elas estão próximas, né? Então, isso facilita até para o cliente. E é bom que você seja uma concorrente, tenha uma concorrência, né? Dependendo da concorrência, você consegue levar melhor, né? Então, é sempre bom saber o que os seus concorrentes estão fazendo. E também, quem serão os nossos fornecedores? Se for a caso, vocês comprassem a franquia, a própria franquia forneceria a maioria dos insumos para vocês. Algumas franquias oferecem 80%, né? E aí, vocês até assumem um contrato, né? Que vocês vão comprar só deles. Isso até facilita o processo, que é, vocês vão lidar com apenas um fornecedor, né? Porque lidar com o fornecedor não é algo tão fácil assim, você precisa buscar um pouco mais barato, fazer cotação, então, assim, algo um pouco mais complicado. Então, análise de mercado. Plano de marketing. Eu preciso entender e criar, né? Produtos, serviços, preços, que não é uma coisa tão simples assim, né? Às vezes, assim, ah, eu vou começar a vender bolo de pote para ganhar um dinheiro na minha casa, né? Para não estar empreendendo. Então, você vai fazer lá um bolo de pote lá de 300 ml, né? Vai usar vários ingredientes, né? O valor dele vai ser vai ser legal, né? Rentável, porque você vai conseguir fazer lá cerca de 15 com uma forma de bolo só, enfim, né? Você vai achar que está realmente louco. Mas se você colocar lá, vou vender a 2 reais. Ah, porque eu acho que vale 2 reais, porque eu acho que eu não pagaria mais que isso. Está totalmente errado, porque nós precisamos pensar em precificar as coisas não com base no que você acha que está barato, que as pessoas vão comprar, mas com base em tudo que você gastou, né? Todas as taxas e concessões que você vai ou irá pagar, se for uma empresa, tem muito mais taxa, né? Mas, assim, você precisa pensar em tudo que você gastou, né? Em tudo que você vai pagar. Então, não é justo que você pense dessa maneira. como é que você faça o que você está certo. no texto, eu vou responder um pouquinho sobre isso, não sei se você não assistiu. Sobre esse empreendedorismo, quanto você usa, a quantidade, as meninas pesam tudo, somam tudo. Bem legal. Isso é o correto, né? Você sabe exatamente. Tem algumas pessoas que para vender, assim, elas têm uma balancinha, né? E todos os produtos que elas fazem, elas vão pesando para saber o valor exato, né? Ela põe uma ponta na caminha e vêem quanto ela gastou para saber o valor que tiver. Isso aí. Mas as pessoas acham que isso é a perda de tempo, né? É muito fácil ali, comprar um preço já é. Não me preocupar em quanto eu vou receber. Falta o tanto que você está ganhando, né? O dinheiro está entrando, só que você não está percebendo que você está gastando mais do que você está recebendo. então, isso precisa ser pensado. Estratégias promocionais, como que eu vou promover a minha empresa, o que eu vou fazer para chamar a atenção da minha empresa, né? Em que lugar específico, né? Que eu vou fazer, o que tem ao meu redor, tudo isso é muito importante. A estrutura de comercialização e a localização do negócio. Então, tem várias sorveterias no mesmo lugar, tem várias lotes de imóveis, de roupas, isso não impede que uma ou outra tenha mais, né? Tenha êxito. Então, isso é bom, concorrência é bom, né? Só que vai ser bom para você, se você for aquela pessoa que faz aquilo diferente, que chama mais a atenção das pessoas. Agora, se você acha que você vai abrir um negócio, acabou de abrir, né? Vamos abrir aí uma loja de sanduíches que você monta o seu sanduíche na frente do sándwich, por exemplo, né? E o preço mais caro, você acha que realmente que as pessoas, elas vão querer deixar ali no sándwich, que é um lugar que elas já conhecem, né? E o preço? É um preço adequado? Adequado até, às vezes adequado. Então, para ir no lugar que elas acabaram de conhecer, né? E que, às vezes, não tenha qualidade. Então, você precisa passar, né? Vamos fazer isso. Pra não ser que agora. Plano operacional, né? Como que vai ser a minha loja? Então, a minha loja, ela vai ser panorâmica, vão ter vidros, todo mundo vai conseguir ver o que tem lá dentro, vai precisar fazer um layout. Como que vai ser? Onde vai ser a cozinha? Onde vai ser a área de dividimento? Onde vai ser o estacionamento? Será que vai ter negócio para as crianças? Então, o layout dessa empresa também pode ser pensado, tá? A necessidade pessoal, né? Preciso saber que pensou. Eu acho muito interessante vocês, quando vocês criam, o organograma da empresa de vocês. Vocês colocam lá, presidente, a empresa é de casa de massa. Então, é certo que a gente, quando a gente observa um modelo de cronograma, de organograma, cordão, é essa estrutura que está lá. Só que a empresa de vocês, ela não tem essa realidade de presidente, de gerente, né? De supervisor. Então, a gente precisa adequar a nossa realidade. Assim como vocês não conseguem fazer tudo. Então, eu tenho três sócios que eu preciso contratar funcionários. então, independente se nós somos em três, eu preciso colocar funcionários na empresa para executar outras soluções. Então, a necessidade pessoal, ela precisa estar lá na janela também. O plano financeiro, que como eu disse, é a parte mais criteriosa desse plano, que leva muito tempo. Muitos empreendedores, eles se perdem nesse momento, né? E acabam, eu já ouvi em alguns dados aí, alguns empreendedores, eles demoram até um ano, dois anos para fazer um plano de negócio. Claro que não tem essa necessidade, agora, se você quer fazer um plano bem, estruturado, o nosso é simplificado, então ele não tem tantas informações, mas tem informação suficiente para dar uma torcida no sério. Isso tem. Bom, então, o nosso plano de negócio, ele vai, vai ser um estudo de investimentos, custos fixos, é aquilo que a gente sempre vai pagar, né? Custos variáveis, capta de giro, faturamento, ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno. Então, geralmente, quando você compra uma fria, a primeira coisa que você, que tem lá nas informações, é o prazo de retorno. Então, eu vou pagar cerca de R$ 130 mil, né? Pra comprar essa fria, tá lá. Prazo de retorno do valor que você pagou, cerca de oito meses, tá? Né? Claro que não é isso, não é mais. Então, isso, nós precisamos pensar também. Então, tudo que você investiu, quanto que você vai receber de volta? Né? E aí, começar só a utilizar o capta de giro que você vai colocar ali e injetar nesse emprego. Tem a gente que dizia também, é, da construção de cenários, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar situações, né? Em que eu tenha problemas, pra que eu consiga perceber como eu agiria e solucionaria isso. Será que eu vou conseguir? Eu vou imaginar que você tá, realmente, não tá tendo retorno, os quentes não estão vindo, você não tá tendo muito, muito lucro. Então, é uma situação difícil que o empreendedor pode passar. Né? O que que você iria fazer pra sair dessa situação? Então, são situações como essa que a gente precisa cansar e como a gente agiria pra que a gente entenda se realmente tá preparado pra abrir esse negócio. Porque situações como essa vão acontecer, né? Algum problema, enfim, né? Então, a gente precisa cansar. Calma. E por fim, calma, eu sei que você perdeu. Cinco minutos já perdeu, né? E por fim, que é o resultado do nosso plano de negócio, é a variação. Então, ali vai estar discriminado se o meu plano de negócio ele é viável ou não, se ele pode dar certo ou não, tá? Então, basicamente, isso é um plano de negócio que a gente vai fazer isso na prática. Agora, para o dia 14, o que nós faremos? Então, assim, gente, a princípio, eu quero entender o que as suas empresas têm a oferecer, tá? Eu não quero que vocês apresentem a empresa de novo pra mim. eu quero que vocês falem sobre os produtos e os serviços de vocês. Então, vocês vão vir aqui na semana que vem, perdão, dia 14, e vão apresentar os produtos e os serviços, basicamente isso. Além disso, uma pesquisa de satisfação que vocês vão criar para as outras pessoas avaliarem o produto e o serviço de vocês. Então, se eu tenho 25 pessoas nessa sala, eu vou criar 25 pesquisas de satisfação. Cada uma vai escrever o que acha da apresentação e dos produtos e serviços. Então, se eu tenho uma pizzaria ou uma casa de massa, eu vou trazer alguns dos nossos produtos daqueles prove para avaliar, tá? Se eu tenho uma casa de doces, assim, vai ser também dessa mesma maneira. Então, vocês vão trazer seus produtos e seus serviços para nós, nós vamos observar um pouco do quê? Dos seus produtos, dos serviços e do que você diz ser o seu diferencial, tá? E vamos avaliar essa pesquisa de satisfação. Então, é isso que vai acontecer no dia 14. Durante essas duas semanas, converse entre vocês nas equipes, no WhatsApp, tá? Se quiserem ajuda, me chamem também, eu vou estar disponível para vocês. Venham até a escola, o laboratório também está disponível para vocês quando vocês precisarem, tá? Então, é isso que vai acontecer. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Sim, para ser alivianos vai ficar bom se fazer na hora e também mostrar se fazer... Então, é isso que vocês vão ter que pensar. Como vocês têm uma estrutura maior por ser uma casa de massas, vocês vão criar um produto que seja adaptado para vocês conseguirem trazer. Isso é com vocês, vocês vão se organizar dessa maneira, tá? Então, cada um aí vai dar as suas ideias e vocês vão chegar a alguma cor. Por que a gente precisa que vocês façam isso? Nós precisamos conhecer a empresa de vocês inicialmente, claro que a gente vai ter uma apresentação mais teórica depois, mas nós precisamos entender como vocês vão fazer isso lá na FNE. Então, a gente vai fazer alguns testes até lá. Tá? Alguma dúvida? Bom, gente, então, hoje, o que a gente falou? Vamos lá. Só para a gente finalizar. Falando sobre empreendedorismo e sobre o nosso plano de negócio que nós iremos criar aí daqui a alguns dias. Então, se ficou alguma dúvida, depois vocês venham falar comigo, tirem suas dúvidas, tá? Qualquer coisa, se precisarem, me chamem, por favor. Então, é isso, pessoal. Bom final de semana, qualquer coisa, tá bom? Bora. Semana que vem não tem aula. aula. Tá bom. Tchau. Obrigado.